para resgatar o seu papel que está saindo entre os deles. Então nós votaremos novamente a favor da inventa apresentada em nome da democratização do sistema de transporte público do município de Foro Valério. Muito obrigado e muito abraço. Transparência! Transparência! Tudo bem? Isso aqui é uma audiência pública. Mas quando a gente está no espaço público a gente pode ser filmado. É público? Eu também não autorizei eles me filmarem. Então me estão no filmado aqui. Aí depois tu vem lá pedir para tirar o gás de quemogênio aí. O que está provocando? Eu estou quieto na minha aqui. Estava lá então? Eu estava na audiência É bom participar? Participo, né? Claro, isso aí Não, eu vou ler a ele Aí eu vou